Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque teremos ele, o nosso amado, venerado, idolatrado e também muito amado, melhor versus pior! Hoje, versão empada! Então, sem enrolação, bora pro aplicativo pra descobrir qual o lugar com a melhor avaliação de empada e qual o lugar com a pior avaliação de empada! Então é o seguinte, já estou com o aplicativo aberto, digitei empada e encontrou 950 estabelecimentos, 867 itens! Ai, 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 olha a empada cortesia, aquelas! Ai, gente, tem de tudo, né? Frango com palmito, alho poró, carne seca com catupiry, vamos ordenar por avaliação! Então é o seguinte, acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 5.0, a maior avaliação do aplicativo! Enquanto isso, o estabelecimento com a pior avaliação teve a avaliação 2.6! É quase a metade! E como vocês já sabem, eu sempre peço mais de um sabor, porque como eu tô comparando, às vezes, só de mudar o sabor já muda completamente! Então hoje, nas empadas, eu pedi uma de frango com catupiry e uma de palmito em cada estabelecimento! Vamos pra aquela informaçãozinha que não pode faltar, que são os valores! Que choquem! Mais uma vez, a pior avaliação é mais caro que a melhor avaliação! É exatamente isso! No estabelecimento de melhor avaliação, cada empada custou R$6,40! Já no estabelecimento de pior avaliação, cada empada custou R$11,00! É uma diferença bem grande de valor, e eu achei muito cara uma empada R$11,00! Mas vai valer a pena, por quê? Porque eu sei que você vai deixar seu like, vai comentar qual o próximo melhor versus pior que você quer, qual o alimento que eu devo comparar, o melhor e o pior estabelecimento, E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais! Ah, antes que eu esqueça, eu tô lendo muitos comentários de vocês, pedindo pra eu comparar o mais caro com o mais barato! Se vocês quiserem isso, comentem muito aqui, aí eu vou fazer também este quadro de mais caro versus mais barato, de pizza, de hambúrguer, de tudo, absolutamente tudo, assim como eu faço o melhor versus o pior! Tcharam! Acabaram de chegar! Essa é a empada de melhor avaliação, e essa é a empada de pior avaliação! Vou falar pra vocês que fisicamente falando, eu achei a de pior avaliação muito mais bonita, e bem maior! Mas como já aprendemos neste canal, não julgue o livro pela capa, porque realmente, quem vê cara, não vê coração, nem gosto, nem cheiro... Então bora provar! Então vamos ao que interessa! Gente, a fome que eu tô, nem sei! Se você aí está assistindo ao meio-dia e também está com fome, a galera comenta que assiste meus vídeos comendo, faz certo! Porque se tiver com a fome que eu estou nesse momento, vai salivar, e aí você sabe que eu passo o vídeo inteiro salivando! E o cheirinho que estão essas empadas... Bora! Bora, 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 bora! Ih! Como é que eu vou saber qual que é qual? Não sabemos, não sabemos, pelo cheiro talvez... Aqui tem uma azeitona, essa é de palmito! Ha! Desvendei! Então vou começar pela de palmito, da pior avaliação! Como eu falei pra vocês, elas realmente têm uma... Opa! Crença grande, né? Vou usar aqui um pedacinho, coloca de volta, tudo certo! Eu achei elas bem diferentes de tamanho, de peso, não sei se é massa ou se é recheio, e de beleza, né? Que eu achei essa de pior avaliação muito mais apetitosa do que essa! Mas o que vale é o nham-nham-nham-e! Então, vou provar! Ai, eu tô com uma afta! Ai, que dor! O legal é o quê? Que a pessoa vem fazer vídeo de empada, né? Que tem massa podre, ou seja, que desmancha, com gloss! Então, assim, se eu tiver cheia de massa durante o vídeo inteiro, me perdoem! Na realidade, eu quis ficar bonitinha! E pra essa gloss, ela vai estar cheia de massa! Essa é a real! Mas, falando sobre a empada, eu achei simplesmente maravilhosa, tá? Olha isso! É super recheada! O recheio é muito gostoso! A massa é muito saborosa! Realmente, pra mim, de pior avaliação, não tem absolutamente nada! Hum, muito boa! Sério, muito boa! A massa, ela tá macia ao mesmo tempo em que ela se desmancha na boca, ela é crocante, ó! Ela é super crocante e tá se desmanchando, mas é um desmanchando delicioso! Realmente, é... Eu vou comer mais! Topíssima! Vou ver aqui se eu não tô passando muita vergonha de cheia de massa! Agora, como eu vou descobrir? Não sei! Vou dividir o meio! Gente, olha! Desmanchando! Ai, acertei! Peguei direta de palmito! Que tudo! Nossa senhora! Que empada é essa? Gente, olha isso! Ela desmancha! Ela é muito cremosa! Parece que tem até um requeijão dentro! Olha isso! Ela se desmancha! Imagina isso na boca! Literalmente, tu põe na boca e ela faz... Desmancha! Ai, meu Deus! Realmente, muito boa! Caraca, eu tô chocada! E detalhe que agora eu lembrei que ela foi muito mais barata ainda, né? Nossa, eu tô chocada porque eu realmente tava apaixonada por essa de pior avaliação, porém, essa de melhor avaliação chegou pra tipo assim... Ela me achou! Ela me achou! Sai fora a pior avaliação, que eu sou a maioral! Chocada! Não sei se deu pra entender essa minha... Foi tipo um jogo de Playstation, sabe? Foi um golpe marcial da melhor para a pior, entenderam? Então agora, vamos provar a de frango pra... Gente, que empada bonita! Sério! Por isso que eu sou muito grata às pessoas que lá atrás pediram pra eu fazer comparando melhor e pior, porque eu fazia vídeo só da pior avaliação. E realmente, quando tu compara, tu tem argumentos do porquê que essa é melhor e do porquê que essa é pior. Se eu tivesse simplesmente comprado a pior, eu ia falar... Gente, estão tudo doidos! Porque essa empada é maravilhosa e realmente ela é maravilhosa. Porém, a de melhor avaliação chegou... Destruí meu cenário, dando um golpe. Ela deu um golpe, realmente. Vamos lá! Tá bem seca essa! Eu pedi de frango com requeijão, né? E assim, não estou encontrando o requeijão. E ela é absurdamente seca. Sabe quando você fica, tipo... Pra engolir? É tipo isso. Tem que dar uma forçada, uma saliva extra pra conseguir. Porém, ainda defendo a pior avaliação, porque eu amei essa massa. Eu achei a massa sensacional. Linda e sensacional. Achei a massa muito boa mesmo. Mas agora é a hora da melhor avaliação. Ai... Eu vou fazer isso com vocês. Observem esta cena. Estão vendo a cremosidade de um e de outro. Eu nem provei. Pode ser que esteja horrível. Mas não posso negar que está cremoso. Caraca, que empada boa, mano. Meu Deus! Realmente assim, fisicamente falando, não tem nem o que discutir. A de pior avaliação é muito mais bonita. Muito mais apresentável. Eu achei ela linda. Linda, 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 linda. Porém, com relação a sabor, a de melhor avaliação é muito mais saborosa. Muito mais cremosa. Ela desmancha na boca. Literalmente, tu põe a massa na boca. Ela desmancha. E isso, assim, tem meu coração, sabe? Hum... Delicioso. Maravilhosa. Enfim, já dei o meu parecer, né? Realmente, fisicamente falando, pior avaliação. Gostosamente falando, sem dúvida, melhor avaliação. Porque realmente, que empada deliciosa. Mas, o que a gente vai fazer? Vai para as avaliações, pra ver o porquê que as pessoas julgaram este, a pior avaliação, e este, a melhor avaliação. Melhor. Júlia, 5 estrelas. Melhor empada do mundo. Massa podre perfeita na textura e no sabor ideal. Realmente, assim, textura, sabor... Hum... Hum... Que desmancha na boca. Eu não sei nem explicar que palavra eu posso usar. Mas... Ela não falou que é bonita, né? Então, deixa quieto. Natália, 5 estrelas. Que empada maravilhosa. Super recheada e chegou quentinha e macia. Parece que foi tirada do forno no momento em que chegou. Realmente, concordo. As duas chegaram super quentinhas, super macias, muito gostosinhas. Pode ser que eu tô com fome também, né? Gustavo, 5 estrelas. Empada macia e saborosa. Super recomendo. Concordo, muito macia e muito saborosa. Pior avaliação. Daniel, 1 estrela. Empada veio toda quebrada e com recheio, com sabor de... Podre. Péssima experiência. Então, vamos lá. Primeiro, a minha não veio nada quebrada. Se eu for falar de alguma que veio quebrada, vai ser da melhor avaliação. Ela veio perfeita. Coisinha bonitinha de Deus. Achei muito linda essa empada. E, gente, sabor de podre jamais. Ela é menos saborosa que a de melhor avaliação. Porém, ela é saborosa. Ela é gostosa. Fabiana, 1 estrela. Empada veio com o meio todo congelado. Achei falta de respeito com o cliente. Eu também acharia. Mas, no meu caso, ela veio quentinha, bem gostosinha. Paula, 1 estrela. Tinha tudo pra ser uma delícia a massa. Porém, o recheio é péssimo e sem tempero. Não concordo também. Eu achei a massa e o recheio gostosos. Porém, dessa vez, eu vou ter que defender a melhor avaliação. Você sabe que eu amo defender pior avaliação, né? Mas, dessa vez, realmente, a melhor avaliação é muito mais gostosa. E, não podemos esquecer que é muito mais barata também. Então, realmente, vale bem mais a pena. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag empada. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!